Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens, na CXB Games você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%. Ó, tô falando um pouco mais baixo hoje, por conta de eu tá meio rouco, tá ligado? Mas logo, logo a gente tá 100%. Enfim, é o seguinte, o vídeo de hoje se trata disso mesmo que você leu no título, tá? Game Pass no PlayStation 5 e também no Nintendo Switch. Será que isso aí vai rolar, hein? Enfim, vamos entender isso melhor. Por incrível que pareça, pra quem não conhece, Game Pass é um serviço de jogos em nuvem da Microsoft, onde você paga lá uma mensalidade aproximada de 40 reais. Aí você vai ter acesso a uma quantidade significativa de jogos pra jogar. Esse serviço se encontra hoje nos PCs, no Xbox One, em sistemas Android e também via streaming por meio do projeto X-Cloud, tá? Inclusive, ele vai ser adicionado também no Xbox Series X e no Xbox Series S também. Mas a Microsoft deixou bem claro que eles querem ver o serviço chegando em mais consoles além de todos esses. Eu sei que essa ideia possa parecer um pouco ridícula de acontecer, mas o relacionamento crescente com a Microsoft e a Nintendo levou jogos como Ori e Cuphead, né? Não só no Switch, mas no PlayStation 4 também. Tirando o Ori, é claro que não chegou no PlayStation 4. Mas é o seguinte, não é só por causa disso que a Game Pass possa estar vindo em outros consoles. Em uma entrevista recente ao Game Reactor, Phil Spencer foi questionado sobre o futuro da Game Pass e o seu foco cada vez maior pra esse serviço sair em multiplataformas. Então Spencer respondeu, O Xbox tá aberto a qualquer possibilidade do Game Pass vir pra outros consoles. E não foi só isso que ele disse não, tá galera? Ele complementou isso dizendo o seguinte, Essa declaração do Phil Spencer, galera, apresentou uma mudança em relação a uma entrevista que ele deu em julho desse ano, falando assim que o Game Pass não ia chegar a nenhuma outra plataforma. Dizendo que isso só ia limitar a experiência completa do Xbox. Apesar do Phil Spencer dizer essas coisas, eu acredito sim que o Game Pass pode chegar pra outras plataformas se depender da Microsoft. Mas se depender da Sony no caso, mano, eu acho impossível isso acontecer. Até porque a Sony ela já é bem arrogante, tá ligado? Ela já é bem orgulhosa nessas questões. Então assim, seria muito difícil ainda mais a gente sabendo que a Sony disse recentemente que ela vai focar muito no PlayStation Now em 2021 e também no PlayStation Plus Collection. No caso da Nintendo eu não acho muito difícil de acontecer não, mas os jogos do Xbox eu acho que ficariam um tanto quanto pesados pra plataforma da Nintendo. Acho então que isso é bem difícil de acontecer, dificultando um pouco a chegada de serviço pro Switch. Então é isso, jovem. Se depender da Microsoft, o Game Pass pode chegar em várias outras plataformas, tá? E caso você esteja duvidando disso, é só conferir no link do comentário fixado que eu deixei lá pra vocês. Enfim, eu passei rapidão só pra deixar vocês antenados mesmo. E na minha opinião, mano, sincera mesmo, ver o Game Pass em mais plataformas seria muito da hora. Eu sou usuário do serviço, curto demais os jogos que tem, acho muito da hora, inclusive eu acho que seria até mais lucrativo pra Microsoft, né? Só que eu também acho, galera, que vamos supor um exemplo assim, ó. Se o Game Pass chegar no PlayStation 5, um exemplo, aí fica difícil, né, mano? Porque se você sabe que você pode jogar, vamos supor, God of War e Avalid no PlayStation 5, pra que você ia comprar um console da Microsoft, né, mano? A não ser que eles soltam o Game Pass em outros consoles e limitam os títulos em outros consoles. Aí eu acho que ficaria bacana, né? Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, tudo de bom sempre. E deixa aí nos comentários, né, o que vocês acham dessa iniciativa da Microsoft. Tamo junto, galera! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto